Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Mind Over Magic e chega né, chega, já acabou já, né, quem era iniciante agora já não é mais, já entendeu as mecânicas básicas do jogo, já entendeu como é que a parada funciona né, então vamos acelerar o jogo e vamos começar a despirocar essa bagaça. Antes deixa eu só cancelar essas camas aqui, eu não posso construir as duas, porque se eu construir eu vou perder o bônus de quarto, tá, o quarto, pra ser quarto, tem dois tipos de quarto, tem um quarto que é elevado, privado e loft, e aí eu preciso de 60 de luxo, tem que ter uma cama e tem que ser cama do céu, e mano essa cama é lá no final da pesquisa, tá, pra quem tem curiosidade aí que cama é essa, Essa cama tá aqui ó, aqui, essa aqui é a cama, olha onde ela tá, então pode esquecer esse quarto aí né, porém esse quarto de professores, esse aqui que dá mais 5 de convicção, esse eu posso fazer porque ele tem que ter duas camas ou menos, tá, então pode ter uma cama ou duas e ser privado, Só isso que ele precisa, então vamos colocar mais um aqui em cima, na mesma reta, certo, 4 de altura, 4 de altura, aqui, copia, um aqui e um aqui, eu preciso fazer a cozinha, é verdade, vamos, Vamos, pra pesquisa, eu não sei o que eu tô pesquisando, mas eu tenho que trocar aqui, eu preciso da chaminé ó, chaminé, definir pesquisa, e vamos começar a trazer aluno, faz aí umas varinhas pra nós, faz, 10 varinhas de fogo, pode ser tudo de fogo, não tem problema não, loucura, loucura, aí faltou aqui ó, sempre esqueço desse troço, deve ser automático né mano, deve ser sempre coloca isso aqui, a não ser que você não queira pôr, aí você escolhe não pôr, né, mas o ideal era sempre colocar, é, tem Copiar esse cabra aqui, e aí fica padrão, é, junto com a, peraí, deixa eu só ver aqui quem é que tá pesquisando, eu não quero mais que ninguém pesquise, só a Jana mesmo, certo, beleza, a Ida, como é que ela tá, tá treinando, acho que eu vou trocar essa sala de aprendizado, acho que eu vou trocar ela pra cá, pra cima, e dar uma melhorada nessa aqui, eu tô pesquisando agora uma janela redonda, que ela é mais barata, Cadê ela? Essa aqui ó, ela é mais barata do que a que eu tenho agora, porque ela usa madeira e void cap, o void cap, tudo bem, ele não é que ele é mais barato, mas tipo, ele não tem tanta utilidade pra mim no momento, quanto o gelo, né, e a janela que eu tenho agora, ela usa gelo, tava pensando em jogar isso aqui lá pra cima, ou aumentar a minha sala de magia aqui, transformar nessa área inteira, é que se eu deixar esses caras aqui vai dar ruim, eita pomba, deixa eu fazer aqui o negócio de limpar o chão, acolchoado, Adicionar, aqui ó, barredura, pode deixar, pode deixar três, fazer até ter três, e mais uma ordem de fazer reciclada sempre, pronto, aí ó, já apareceu sujeira aqui ó, já faz os bichinhos pra fazer a limpeza, tá saindo o outro quarto, eu vou colocar alquimia aqui ó, peraí, se eu pôr alquimia aqui, se eu fechar esse teto aqui, na hora de fechar esse teto eu acho, fechar esse teto até aqui, e aí fazer mais um, fazer vários aqui ó, peraí, quanto é que tem, o que tem que ser a oficina? Tem que ser loft, tá, então vou pegar essa área aqui pra fazer a oficina, deixa eu ver só aqui qual que é o tamanho da estação de alquimia, colocar aqui assim ó, um aqui, e um aqui, fazer duas, paredão, daqui até aqui, piso daqui até aqui, e corredor, certo? E aí aqui sobrou um espaço, é que vale a pena pôr a cozinha aqui, ó, já tá pronta a bancada aqui ó, de fazer poção, então agora eu já posso fazer acho que uma poção já, é, poção do rejuvenescimento ó, 50 de HP, faz até ter seis, aqui e aqui, vamos pra cada, certo? Porque a ida é de água, depois ela vai pra fabricação de magia, o que que falta pras medalhões dela? Ah tá, duas batalhas de duas estrelas, isso aqui eu vou deixar pra quando ela estiver formada, isso aqui é recarregar a mana, ela não pode dar mais uma recarguinha aqui não, lá no fundo? Aí, reabastecer a lanterna de mana, objeto inacessível aqui ó, prontei aqui, Eles não conseguem chegar lá, mas o quarto tá pronto, meteu uma janela aqui, essa janela é muito cara, Ah, liberou aqui, janela redonda, vou colocar ela aqui ó, só uma tá, porque é caro? É, se eu só colocar aqui que eu acesso, é pra qualquer um, porque o Samuka já tomou posse já dessa cama, e esse aqui também, qualquer um, certo? Tem espaço pra um, dois, três, quatro alunos, Construir cópia, dá pra pôr mais alunos aqui? Uma, duas, três, quatro, cabe aqui? Não. Então agora eu tenho espaço pra sete alunos, oito, nove, dez alunos, desde que se virem, desde que vão procurar cama pra deitar, não tô nem aí pros alunos, os alunos são passageiros. Alguém vai ficar preso aqui, ficou preso né, Balardinho? Tá preso esse Zé Ruela. Oxê, que a Jana deitou aqui? Tá de sacanagem que eu tenho que colocar somente alunos na cama, eles não dão preferência pra cama melhor. E agora ela dormiu fora do quarto né, não tem como mais perder o... Caramba Jana, você... Vou te falar viu, você já foi melhor viu? Olha lá, ela tá indo em todas as camas. Deixa eu fazer nessa primeiro, pronto. Vamos começar a trazer aluno, tá na hora de despirocar. Pode trazer de tudo que tiver aí, iniciar ritual. Ó, ó. Faltou janela aqui. Cadê minha vassourinha aqui, minha vassourinha aqui ó. Ela que limpa o chão pra mim. É... Um janelão, põe aqui. Sabe qual é o problema da cozinha? É a chaminé. Talvez eu coloque a cozinha aqui então ó. Vamos puxar... O piso... Até aqui. Que eu faço outra sala. Ou faço mais baús né. Começando a faltar espaço pra pôr baús, a cozinha eu vou mudar de lugar. Vou mudar a cozinha. Não sei se vale a pena se a cozinha tá tão longe assim do refeitório. Talvez eu mude o refeitório de lugar. É, talvez eu faça a área da cozinha e refeitório aqui em cima. Faço a escada mais um pouquinho. Parede aqui ó, assim. Agora se tem acesso... Opa, já ia esquecendo o corredor. A ida tá formada hein. Tem alguma batalha de duas estrelas? Vamos começar a batalhar né. Tem que ser de duas estrelas aqui, não tem nenhuma por enquanto. Levoeira avançou. Vamos fazer aqui um ritualzinho. Ah, não queria fazer esse ritual. Eu queria o outro ritual. Não era pra ter chegado nesse. E aí que eu tenho que iluminar. Então vamos lá, janelinhas. Uma pra você e uma pra você. Fazer a cozinha aqui ó. Construção, paredão. A cozinha tem que ser o que? Pera aí. Oficinas, cozinha... Cadê? Cozinha fina. Cozinha. Ela tem que ser loft. Então ela tem que ser esticada. Tá, vamos construir a parte interna. E eu uso essa sala aqui como refeitório. Essa área aqui de cima que eu posso pôr uma escadinha pra subir. Não perco a sala né. Coloco uma escadinha assim. E aí aqui em cima essa área fica útil. Esse tem que finalizar aqui. Mas pra isso eu tenho que tirar... Isso aqui ó. Dessa forma. Talvez parede aqui pra fechar o loft. Vamos lá. Aí pra cozinha eu preciso de esse cabra aqui. Vamos copiar com as configurações. Vamos pôr ele... É... Cinco. Cinco. E aí de parede seis. Tem que ter no mínimo né. Aí aqui um, dois, três, quatro, cinco. Seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Seis. E teto. Uma batalha ou aguarda. Onde que é isso? Batalha de duas estrelas hein. Era pra ida. Ela é super dotada. Não sei se eu vou me dar bem nessa batalha não. Falta três horas. Vamos tentar? Tentar vai. Batalha. É... Eu acho que eu vou tirar... Você. E vou pôr a ida. Mas como a ida é de água... Vou inverter ela. Pior que o Pedro é mais forte né. O Pedro é mais forte. Porque o João é de fogo. Vou colocar o João. Vou colocar o Pedro. Vai Pedro. Faz alguma coisa. Não posso usar poção né. Pra esse medalhão não posso usar poção. Bora gente. Senão não dá tempo de fazer a batalha. Boa. Isso é dano em área né. Isso aqui é dano em área. Esse aqui ataca o inimigo mais forte. Tá. Isso aqui ataca todos os inimigos. Dando base 20. Ai. Tem que matar. Tem que gastar tudo que eu tiver pra matar. Eita. 100. 45. Ai. Que paulada. Ai. 42. E ela joga antes do... Eita. Deu ruim. Consagrando gotas. Dá 30 de armadura. Vou ter que usar aqui na frente. Porque senão vai matar o Pedro. Vai todo mundo tomar vintão. Ai. Por que que eu não tenho uma magia dessa? Vou chamar a responsa pra mim. Porque senão vai dar ruim. Putz. 40 de dano mano. Tá. Espero que eles batam no... Deixa eu mover aqui. Não. Passei o turno. Ai. Cliquei errado mano. Ainda bem que eles bateram. Nossa. Dei um misclick brabo aqui agora. Torrentio. Essa magia é mais forte porque eu tô atrás tá. Essa magia de água aí. Ela é mais forte porque eu tô atrás. Essa onda. Beleza. Armadura. E agora é tranquilo né. Não tem crítico aqui. Quer dizer. Tem uma chance né. Pequena. Mas é muito pequena. Nem sei na verdade se tem crítico pras magias normais. É... Ele tá com diminuição de dano. Aí ele não vai conseguir matar. Porque ele vai tirar pouca vida. A não ser que ele tivesse com a vida cheia. Eu vou ter que matar. Na verdade eu não preciso matar não. Andar aqui. Tá dando um dano bom. 42. Aí tá tirando só 5. Aí vocês erram ela. Beleza. Armadura. Depois é a Jana. A Jana não mata nenhum dos dois. Então tira 50 desse aqui. Aí um pelo menos a Jana leva pro... Leva pro bueiro. Aí boa. Deu bom. Final das contas. Consegui completar uma. Mais uma eu ganho o medalhão. É medalhão de prata? Deixa eu ver. É medalhão de prata. Não pode ter a mana drenada. E aí tem que recarregar aqui as... A tocha de mana pra ganhar o outro. Dá pra carregar aqui de novo? Deixa eu ver. Restaurar mana. Não é restaurar. É carregar, né? Ah, mas aí depois que ela restaurar eu posso carregar. Ela mesmo vai gastar a mana que vai ser utilizada. E eu esqueci de pôr o corredor. Aí eu preciso ir lá dentro de uma dispensa. Eu tenho uma aqui, ó. Vou mover ela pra cá. Peraí, não vai embora não. Já que recarrega aqui, ó. Vai abastecer. Pronto. E aí fora isso eu preciso de uma mesa de tempero. E da chaminé. Prateleira de tempero. Falta gota de mel. Ok. Vamos lá. Inclusive eu preciso pegar umas gotas de mel mesmo porque... Começo a usar bastante. Eu preciso plantar, na verdade, o meu próprio mel, né? Aí, mas... Tá bom. É, vamos pegar... Sempre matar os ratos e pegar as ervas daninhas. Porque é um dos melhores recuos atualmente que a gente tem de névoa. Vamos ver aqui o quanto tá custando agora. Tá custando fumaça. Então o próximo recuo de névoa é aquele que gasta vísceras e erva daninha. E isso sempre tem muito nessa área aqui do jogo aqui. Então você consegue recuar bastante a névoa por tempo indeterminado. Porque você sempre vai ter erva daninha e vísceras o suficiente. Deixa eu pegar essas daqui de fênix. Cadê a de gelo? Olha, a Vivicados tem melhor desempenho em batalha. Ele tá com bônus. Ah, de gelo aqui, ó. Olha, eita. Desse outro lado não tem. Aí, boa. Vamos lá, vamos continuar chamando alunos. Dá pra convocar um super dotado. Bom seria com a varinha 2 já né. Então não, vamos continuar convocando os fraquinhos. Pode ser com a varinha negra. É, tá parada a minha pesquisa? Tá parada. Pera aí, eu pesquisei aqui. Será que seria legal ir atrás da varinha... De terra nível 2? Pra começar já a pensar na substituição do meu tanque. Mas é que o Gabriel tá indo tão bem. Uma varinha... De relâmpago nível 2? Poção de recarga vai. Eu preciso pesquisar a poção de recarga. Que ela fica... Aqui né. É, aqui ó. Tem que terminar essa pesquisa. Beleza, vamos lá. Vamos em direção à varinha... De raio 2. Tá chamando mais um aluno. Agora pode vir os alunos da classe... Das duas classes que falta, né? Falta o... Aquele que usa a máscara, né? Ah, só porque eu falei. Caramba, que cagada. Deixa eu chamar mais um. E falta um que... Ah, tem que ter outro professor agora pra convocar. Pra convocar. Esse aí... Tem que ficar de olho na ida... Porque ela tá com um debuff agora de tédio, né? Mas tá bom. Ela tá se mantendo bem. Tá inacessível aqui? Será que é por causa disso aqui? Acho que é. Eles não sabem pular esse degrau aqui, ó. Piso aqui. Aí, boa. Chamou mais um aluno? Lucretia. Ritual. Esse aqui é tudo aluno que vai... Vai embora, tá? Inclusive, eu vou trocar a minha sala de aula. Não sei se eu troco ou se eu aumento essa daqui. Acho que eu vou aumentar essa aqui. Demolir isso aqui, ó. Transforma isso aqui tudo numa sala de aula só. O próximo nível da sala de aula eu preciso da estante, né? Como é que tá a pesquisa? Eu tô precisando da poção. Tá quase terminando? Deixa eu terminar. Sem que terminar eu vou pra estante pra poder melhorar a minha sala de aula. Bom, eu podia aproveitar esse bônus do vivificado aí. E afundar aqui, né? Só que a ida não precisa ir. Troca a ida pelo... Pedro? Ou o João, que é de fogo? João. João é mais situacional. A prateleira de tempero... O que que faltou pra fazer ela? Nada. Então ela vai... Eita, não deu tempo. Essa aqui é dano em área, hein? Perigosíssima. Será que eu consigo somar 150 de dano? Eu tenho 35 aqui. Ó, putz, foi verdade. Ele foi o primeiro a startar a batalha, ó. Porque ele tá com... Ceras terrestres, ó. Os personagens vivificados... É... Não. Os personagens de terra são apressados. É, aumenta a velocidade. No caso, ele é um vivificado. Por isso que ele tá assim, né? É. É... 35... Mais... 50... 85... Se critar a bola de fogo... Não. Vamos pensar que não vai critar. Eles matam. Eles matam. Mas eles só matam porque o... O Gabriel tá jogando primeiro. Porque senão ele ia jogar por último. Se critar é coisa linda. Toma. Oh! Eu não vi que ela jogava... Filha da mãe. Que filha da mãe, mano? Não prestei atenção na... Na... Na ordem. Certo. Abriu mais uma área aqui. Alguma é duas caveiras? Nenhuma. E pra cozinha falta... Chaminé. Vamos colocar a chaminé lateral aqui. Aqui assim. E aí essa área aqui eu faço uma área de refeitório. Vamos ver aqui já uma área de refeitório agora só pros professores. Sala de jantar. Essa privada tem que ser... Privada e a terra... Isso tem que ser lá embaixo. Tem que ter pelo menos 25 de luxo. E uma mesa de jantar. Dá mais 15 de convicção. Vale a pena, hein? Vale a pena porque eles vão descer direto... Putz, tem que ser aterrado. Então eu vou mudar de lugar. Eu vou mudar a sala de aula pra cima. Peraí, tem que ser... Putz, tem que ser privado. Não dá pra fazer aqui. Aterrado e privado é sacanagem. É um combo que é sacanagem. Pelo menos aqui no início do jogo. Mesa de tempero, né? Acho que eu vou pôr duas dispensas. Ó, dá pra pôr aqui em cima a mesa de tempero. Deixa eu ver quem alcança ali. Ué, eu não posso copiar. Peraí, vou desmontar esse aqui. E vou trazer aquele lá de baixo pra cá. E vou fazer mais uma dispensa. Talvez mais duas. Assim, ó. Tá difícil aí, Gabriel? Quer o manual? É... Deixa eu trazer mais um. Tenho já dois, quatro, cinco. Ah, esse aqui, tá? Eu não mostrei, né? O... É o culto do corvo. É esse aqui. É o Plague Doctor, né? Eles têm um bônus de... Constituição de um paciente estranho que acreditam que o mundo... É... Está condenado. Reduziram permanentemente a convicção, mas são poderosos em batalha. Eles são realmente bem fortes, tá? Eles têm bastante... Ataque. Vamos lá, então. Vamos descer. Mina de Lava. Vamos em direção até o final da Mina de Lava? Tá todo mundo curado, eu acho. Essa comp tá boa? Ou não? Tá boa. Tem que aproveitar esse bônus do Gabriel. Aproveitar esse bônus e... E ir pra cima. Deixa eu só escolher outra pesquisa aqui, que agora era... Eu já posso fazer a varinha... Aqui, ó. A estante. Pra fazer minha sala de aula melhor. E já faz mais um ritual. Chama o Samuka pra te ajudar. Bora. Uh, rapaz. Esse bicho é perigoso. Esse bicho bate duas vezes. O bom dele bater duas vezes... Se eles baterem tudo no Gabriel... Tá, com a mão na boca, falando no microfone. Vamos usar a Ruela mesmo, né? É... Eu vou chamar na armadura. Rapaz, eu acho que eu consigo fazer o Gabriel jogar duas vezes no mesmo turno, se eu aumentar a velocidade dele. Falei? Olha aí, a gente vai jogar de novo. Vou meter outra armadura nele. Beleza. Aí vou colocar a vingança. Porque cada um que me atacar vai tomar 30 de dano. Olha lá. Que coisa maravilhosa. É... E agora é só matar. Acabou. Acabou pra eles. Eles têm pouca vida. Pode ser esmagado. O Gabriel joga duas vezes seguidas. Mano do céu. Ele joga duas vezes seguidas. Um monstro. Olha isso. Bicho tá fruto. Tem que ficar de olho nesses bônus de batalha, hein? Esses bônus de batalha dá pra avançar bem na dungeon. Vitória. Continuar. Já vem pra cá, já, gente. Tá ótima essa comp. Aproveita. Só vai recarregar, mano. Tá chamando mais um vagabundo. Cozinha não tá pronta ainda. Essa escada aqui. O que aconteceu com essa escada que ela... Ué? Por que ela passou aqui pra baixo? Ok. Então, mesma coisa de novo. Armadura. Só que agora acho que eu não preciso aumentar a velocidade dele. É que se eu aumentar a velocidade dele... Ele fica com muita armadura. 120 de dano. Ele consegue segurar. Meto a vingança. É. É muito forte essa compzinha aqui, viu? É muito forte. Some. Gabriel agora joga duas vezes. E mata praticamente, né? Vai tirar 70 de dano, Gabriel. Bicho é tanque, mano. Ah, meu Deus. Isso é muito bom. Curti. Curti. Mas também só é que tem que pensar sempre que... Né? Eu tô com um bônus temporário. Vamos avançar aqui, ó. Continua. Tá bom. Convocou o aluno? Demora? Duas horas pra convocar o aluno? Estou esperando o professor. Vai, gente, que eu quero já convocar mais um. Ixi, preciso de três professores agora pra invocar. Tá bom. Beleza. Armadura. Tem que aproveitar esse bônus enquanto tem, mano. De novo. Armadura outra vez. Mano, 120 de vida. É praticamente a vida que ele tem. Vingancinha na frente. Armadura. Armadura. Mata esse aqui. É o mesmo esquema, né? É o mesmo batalha. Só finalizar e ir embora. De bolso cheio. Continua assim. Já, já. Eu chego no final da tela, já. No final desse... Dessa ramificação. Ok. Mais pergaminho arcano. Já vem pra cá. Para não que tá bom. É... Droga. Eu precisava fazer mais um ritual. Eu acho que só cabe seis alunos, não é? Um, dois, três, quatro, cinco. Só cabe mais um, eu acho. Não, na verdade eles dão a volta em tudo. Vamos lá. A gente tem mais uma porta. Hum, esse é o cara, hein? Esse é perigoso. Ele tem retaliar também. Ele carrega. A gente vai focar tudo o dano agora pro Gabriel. Porque tá... Não vou nem colocar vingança. Antes dele colocar... Ah, agora ele colocou. Tá vendo? Agora ele tem retaliar também. Se eu bater... Eu me lasco. Colocar o manto no Gabriel. E o Gabriel tem... Escudo. Ele vai tomar 20 de dano. Vai sobrar 30. Esse bicho... Qual que é o dano dele? 20. Tá bom. Dá pra bater. Se eu bater de novo... Não, não vale a pena. Aí eu vou me lascar. Me carrego, Gabriel. Não quero bater com os outros, senão eles vão perder vida. Vingança. Beleza. Vai com o no manto aí. Só no suporte, hein, Gabriel. Aí, agora eu tenho 80. 35. Mais 35. 95. Não dá ainda. Passar. Se o último golpe bater... Passar também. Não tem retaliação, tá? Se o último golpe bater. Passar também. Vai, Gabriel. Ai, droga. Eu pensei que era o Gabriel, era a Jana. Ah, agora mata, né? Ai, não matou. Que filha da mãe. Tirou um monte de vida minha. Puts, tem mais um ainda. Será que dá pra testar? Tentar? Porque pode ser que acabe o bônus. E agora? Acho que dá pra arriscar, viu? É que eu vacilei ali, né? A escola tá cheia, hein? É o refeitório... A cozinha tá praticamente pronta. É que eu tô no modo batalha, né? Deixa eu trazer esse troço aqui lá pra cima. Isso aqui tem que ser movimentado pra cá. Oh, droga. De novo esse bicho chato. Ó, bonito o cenário, né? Tenta já dar o máximo de dano possível. Tem que critar, tem que critar. Boa. Nice. Mudou a câmera, é crítico. Dá pra esmagar uma vez. Ah, mano. Que se dane. Vai, mata logo. A Jana tá com 40. Vai passar muito tempo deitada, mas eu tenho poção. Finaliza. Boa. Aí, liberou tudo. O que que tem aqui pra nós? Cristal nebuloso. Cristal opaco. Só isso? Ah, um cristal de batalha. Ixi, tá pomba. Três caveiras. Putz, se ia que ia aproveitar esse bônus do Gabriel, hein? Será que dá tempo? Não sei se dá tempo. Aí o Josh terminou. Tem que formar o Josh. Aí vai precisar vencer uma batalha de duas caveiras. Duas batalhas de duas caveiras. Boa, ninguém termina a cozinha. Olha os alunos indo buscar as coisas lá embaixo. Trabalhem. Onde é que tá? Ah, acho que agora é o de... Já dá pra usar aqui, ó. O ritual. É esse que eu quero. Erva daninha e víscera. Ah, dá pra afastar muito. Fala lá, João. É... Essa escada não ficou certa. Vou remover. Como é que tá a vida do povo? Cheio. Jana. Putz, a Jana tá muito zoada. E não levar a Jana é complicado, hein? Apesar que atualmente o Gabriel tá muito rápido. Uma batalha eu aguardo. 15 horas. A ida já foi uma, não? Já? Já foi uma. Se eu fizer essa aqui, ela completa essa missão. É... Vamos. Ela entra no lugar da Jana. Aproveitar. Ida. Cadê você? Pronto. Fica atrás. Tá. Beleza. Não posso levar poção, né? Pronto. A Jana vai descansar. Solta a pausa e vai. Como é que tá a iluminação? Coloquei a iluminação aqui. Eu... Não deu tempo de pôr a iluminação. Ai, droga. Aquele bicho lá no fundo tem ataque em área. E a Jana era a única que conseguiria acertar. Que saco, hein? Vai dar ruim isso aqui. Metei a armadura. Vou ter que ir em direção aqui, ó. Não vai ter jeito não. Ah, crita, mano. Pelo menos tenta critar, né? 42. Podia ter colocado escudo. Tô com vida cheia ainda, né? Tá. O que eu posso fazer aqui? Armadura. Beleza. 50. Esse eu mato. Esse bicho lá atrás ali vai me lascar. Ó, não consigo acertar ele, ó. Ai, saco. Olha que saco. Não faz sentido. Não tem ninguém na frente dele. Beleza. Pelo menos que ele tô. É... Bom, ninguém morre aqui no próximo ataque dela. Então vamos... Dano. Pelo menos eu ganho medalhão, né? Não vai ser tudo ruim. Eita, pomba. Tirou 30. Ui. Tome. Beleza. Tome. Beleza. Tome. Beleza, morreu. Ufa. Ai, demônio. E agora só falta eu carregar a lanterna. Olha, 7 pergaminho arcano. Coisa linda, hein? Já minera esses cristais nevoados. Faltou a janela aqui, né? Vou colocar duas aqui só pelo... Só pelo RP. Eu não cheguei a movimentar isso aqui pra cá, não. O jogo não deixou, né? É, a cozinha tem que ter luxo. Pera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Cadê o diacho da cozinha? Aqui. Cozinha tem que ter 13 ou mais de luxo. A Jana já se recuperou? 26 ainda, Jana? O que você tá aprontando? Pera aí, Jana. Você tem que tá com prioridade alta em... Médico. Ela tá. E ela tá pesquisando antes, pô? Boa, Jana. Tá valendo, hein? Acho que é a cozinha já, hein? Não, falta decoração. Eu tenho alguma coisa... Não. É 13, né? Isso aqui dá mais 5 de luxo. A prateleira dá mais 2. É, só tem isso aqui, ó. Colocar um aqui e um aqui pra não me atrapalhar. Isso aqui vai dar 10. Eu preciso de mais um ainda. Põe aqui, então. Batalha ou aguarda. Caramba, outro cristal aqui. Não, mas agora não. Pera aí. Tem aquela de 3 caveiros lá embaixo. Deu uma avançada boa nesse episódio, hein? Terminar a cozinha. Essas áreas aqui pra ser utilizada. Em termos de salas. Sala de ritual. Tá, eu preciso colocar a ida agora pra ficar indo carregar. Não dá ainda. Quanto falta? Tá. Dá pra dar uma segurada. Eu tenho que formar o Josh. Será que vale a pena já? A graduação do Josh. Quem é que vai ficar com o bônus de formando? Colocar a Jana, que ela tá com dor. Que ela tá com pouca vida. Faz a formatura aí, Jana. Aí, beleza. Tá construído aqui. Agora eu vou colocar aqui essa dispensa aqui. Ela só aceita ingrediente de refeição. Prioridade alta. Eu consigo mudar tudo de uma vez, né? Isso é ruim. Ingredientes. Eu consigo copiar. Aí. Pronto. Cozinha feita. Mais 100% da taxa de cozimento. E aqui é só colar. Pronto. Como é que ficou a prioridade? É 5, né gente? Traz pra cá todos os ingredientes de cozinha. Bom. Mudar o refeitório pra cá, né? E aqui pode ser privado. Quais são as opções de refeitório que eu tenho? Ida. Consegue carregar mais uma vez? Aí. Boa. Reabastece. Mudar o refeitório pra cá. Quais são as opções de refeitório que eu tenho? Como é que tá a névoa? Ah. Tem a madeira já. Árvore de bristlecone. Não. Essa aqui eu já tenho. Mas aqui já é uma área. Eu tenho uns itens já melhorzinhos. Deixa eu ir atrás do. Gota de mel. Inclusive. O que que eu preciso pesquisar pra plantar isso aí? Isso aí eu vou usar muito. Onde é que tá o plantio da gota de mel? Aqui ó. Vou gastar. Bastante coisa. E já libero a varinha nível 2. Eu podia liberar a fundação já, né? Não. Vamos liberar primeiro o mel. Tinha alguma coisa que tinha que fazer na frente? Era a varinha na hora que eu ia fazer. Fazer a varinha primeiro. É rápido. 750. Como é que tá a vida da Jana? 54. A escola tá aumentando de tamanho. Rapaz. Não é que ficou furado aqui mesmo? Será que eu consigo trocar? Ó aqui o tapete comprido. Pra pôr no corredor. Pôr assim ó. Que não dá pra pôr. Eu acho que eu coloquei errado. Ah. Deixa aí. Vou pegar mais flor de fênix. Flor de gelo que eu tô usando bastante. Do outro lado tem de gelo. Tem. É. Acho que eu vou fazer mais uma área de baús. Deixa eu cortar essas árvores logo. E pegar essa fumaça. Pronto. Assim eu fico mais tranquilo. Isso aqui. Esse cristal é pro saco. O boss tá lá ainda? Vamos tentar enfrentar o boss antes de finalizar o episódio? Seria esse aqui ó. Tem uma invasão maliciosa. Ixi caramba. Perdi o acesso ali. A Jana tá travada. Trocar a Jana. Aí. Vai Jana. Você é guerreira. Bom. Então vai ter que ficar pro próximo episódio. A batalha ali do chefão ali. Três caveiras. Porque. Tá estourado o tempo já. E eu quero só limpar aqui. Pra não ficar nada me atrapalhando. Pronto. Vamos lá. Beleza. Muito bom. Já toma cinquenta. Ih. Ele perdeu o bônus de velocidade. O Gabriel. Mas eu acho que eu mato antes. Não mata. Só se critar. Não adianta eu soltar. Não adianta eu. Soltar escudo. Tem que critar. Tem que critar. Droga. Só pra zoar o esquema né. Mardito. Aí. Beleza. É isso aí galera. Muito bom. Deu uma expandida boa. Temos a cozinha. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.